A nossa torta de legumes Vou colocar aqui bem pertinho Pra você ter noção Do que é a nossa torta Olha só Uma massa uniforme Olha só que beleza gente Isso que eu quero que vocês façam Aí na casa de vocês Olha o vermelhinho da calabresa Olha só Top, top, top Vou pegar um pedaço aqui Vou levantar pra vocês verem Tá vendo? Todos os legumes Maravilha Simples Fácil e barato Super indico pra vocês E aí galera do bem Estamos aqui de novo Ensinar a fazer receita Receita gostosa, comida gostosa Vocês tem esses ingredientes Na casa de vocês Na geladeira Uma sobra de cada coisa Um tiquinho só de cada coisa Um tiquinho mesmo Isso é pouco, pouco, pouco O nosso ingrediente Olha aí Muitos ingredientes Mas é pouquíssimo 100 gramas de cada ingrediente É o suficiente Para essa receita maravilhosa Que eu vou ensinar vocês A fazerem hoje Delícia, delícia O que vamos fazer hoje? Vamos fazer uma torta de legumes Com calabresa Aquela linguiça calabresa Deliciosa Aquela que você come no churrasco Na feijoada Essa nós vamos colocar ela hoje Na nossa torta de legumes Aqui, aqui É o que você tem na geladeira É pouquinha coisa mesmo Certo? Olha os ingredientes Que que são Na nossa torta de legumes Eu tenho aqui Um quarto de chuchu Você pega o chuchu Pasta em quatro, certo? E corta Rala ele No ralo, certo? No ralinho aí Da sua casa mesmo Esse aqui, ó Eu ralo desse lado aqui Tudo, certo? Esse lado Tem os lados finos Tal, tal Então eu ralo desse lado aqui Certo? O chuchu Um quarto de chuchu Eu tenho Uma cenoura pequena Ou meia grande Também do mesmo jeito Ralada no ralo Então eu tenho chuchu Eu tenho cenoura Eu tenho uma batatinha Somente uma batatinha, certo? Pequena No caso Dá cem gramas De cada coisa aqui Eu tenho Aqui uma pimentinha de cheiro E a cebolinha, certo? Aqui eu tenho A calabresa ralada Quatro ovos Um copo de farinha de trigo Mas não sei se vou usar ele tudo, certo? Um copo cheio Daquele de requeijão Que tá aqui de farinha de trigo Mas depois nós começamos a fazer Que eu vou ver a quantidade Que eu vou usar, certo? Vou te mostrar o ponto da massa Sal a gosto E fermento químico Aquele Aquele fermento Que se vê no supermercado, certo? Uma colherzinha Só de sopa E quatro ovos Esses são os nossos ingredientes Da Torta de legumes Com calabresa Delícia, delícia Pro final de semana aí O almoço Entre família Para lanche Café da manhã Você come a hora que você quiser, certo? E quando você ver esse vídeo aí Se inscreve aí no meu canal Fábio Ferreira Dê o joinha Dizendo que você gostou E aperte o sininho Porque toda vez que eu fizer um vídeo Você seja a primeira pessoa a ver, tá? Vamos começar Eu começo assim Fazendo a minha torta de legumes Eu quebrei os quatro ovos, certo? E vou batê-la Bate-la aqui com essa Com a Batedeira, né? Fazer uma massa homogênea Como vocês viram aí Virou uma massa homogênea, certo? Aqui eu vou colocar agora Um pouquinho de sal Uma pitada generosa de sal, certo? Sal ao meu gosto, né? Vou dar uma misturada Aqui agora eu já venho logo Com os ingredientes, né? Eu vou colocar aqui O nosso chuchu Cenoura A nossa Batatinha Aqui eu coloquei ela de molho Um pouquinho na água Para não escurecer, né? A batatinha você corta ela antes Ela começa a escurecer, né? Vou colocar a batatinha Vou botar A cebolinha Com a pimentinha de cheiro E a nossa Calabresa Todos os ingredientes estão aqui Tá vendo? Aí você mistura Tudo Misturou aqui O que vamos fazer? Vou colocar primeiramente Uma colher De farinha de trigo Nós vamos mexendo com a colher Mesmo, tá? Ah, tá seca não Tá seca não Os legumes Tem muita água, né? Então aqui você tá vendo Que tá ficando molinho Misturamos Essa massa Uma colher, né? Vamos contando, né? Duas colheres Posso colocar três colheres Aqui agora Já na sequência Eu acho que três colheres De sopa De farinha de trigo É o suficiente Porque senão Vai ficar muito seca, né? Muito ressecada A massa Vamos ver, né? Porque na minha mexida Aqui, ó Que eu tô mexendo Os legumes Estão soltando líquido Tá vendo? Tá ficando mais pastoso Cada vez que mexe Mais Mais fica pastoso Isso tá um cheiro Maravilhoso aqui, gente Aqui é ao vivo Três colheres, né? Vamos lá Com mais uma Quatro colheres Quatro colheres Quatro colheres é o suficiente Ó Uma massa Pastosa Mais durinha Do que a de bolo Certo? Então são quatro ovos Quatro colheres De farinha de trigo Fermento químico Cadê minha colherzinha? Aqui eu vou colocar Ó Uma Meia colherzinha Dessa de pó royal Ó Falei o nome do fermento Mas já foi Não tem nada não De fermento Certo? Ó Uma colherzinha De fermento Nós vamos misturar aqui Agora fazer uma massa homogênea Misturar bem o fermento Para ele ficar Totalmente Em toda a massa Não ficar no mogaçom Vou experimentar o sal Só mais um trisquinho Para não ficar solso demais Vocês põem uma pitada Generosa Você experimenta Aí vê como que ficou Ó Vocês tem a noção De como que é Pastoso Simples E fácil E barato Essa torta de legumes Certo? Misturamos Toda a massa Agora Eu vou pegar Um refratário E já volto Gente Cozinheiro Tem dessas coisas Eu fui untar A minha refratária Aqui Eu untei ela Com a manteiga Margarina E farinha de trigo Polvilhar Farinha de trigo Eu ia esquecendo Do ingrediente A nossa margarina Ou manteiga de leite Eu vou usar Uma colher De sopa De margarina Também Vocês me desculpem Mas como está na receita Dá tempo ainda De colocar E continuamos A mexer Uma colher Então Só relembrando Quatro ovos Quatro colheres De farinha de trigo Quatro colheres De sopa Uma colher De fermento Em pó E o resto Dos ingredientes O meu forno Já está Pré aquecendo A 200 graus Misturar bem Aqui Dissolvemos Temos a Manteiga de leite A margarina No caso Aqui A margarina De boa qualidade O sal Está top Muito bom Muito gostoso Pronto Essa é a massa Certo? O que eu faço agora Despejo Tudo aqui No refratário Aqui eu estou usando Um refratário Pequeno Porque a minha receita Está levando Pouca coisa Só para ensinar Vocês a aproveitarem Aquela sobrinha De coisa Que está na geladeira Tem uma cenoura? Tem Tem uma batatinha? Tem Tem A pimentinha de cheiro? Tem isso Tem o porroial? Tem Tem o fermento? Tem Então vou fazer a receita Do Fábio Ou seja Uma torta de legumes Esparrama bem Para não ficar mais alto De um lado Que do outro Certo? E levamos no forno Agora Pré-aquecido Está vendo aí? Está arrumadinho Essa aí Agora eu vou levar Para o forno E volto agora Com o tempo Que eu utilizei Que eu gastei Para assar A nossa torta De legumes Com calabresa Aí pessoal A torta Está assando Olha lá Forno 180 graus Está vendo Ela crescendo Aqui está Um cheiro Aí A nossa torta De legumes Assou Olha aí Solta A beirada Está vendo Vou levantando Ela Olha só Sequinha Se vocês verem O cheiro Que está isso aqui Gente Olha Solta inteira Olha aqui Olha que maravilha Olha Vermelhinho Embaixo Ó Torta De legumes Vou esperar Só dar uma esfriadinha E vou cortar Tá Ou Queria que vocês tivessem Pelo menos Pelo menos Um pedacinho Mas faça Na casa De vocês Top Das top Delícia Demais Enfim Só degustar A nossa torta De legumes Vou colocar aqui Bem pertinho Para você ter noção Do que é A nossa torta Olha só Uma massa Uniforme Olha só Que beleza Gente Isso que eu quero Que vocês façam E na casa De vocês Olha o vermelhinho Da calabresa Olha só Top 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 Vou pegar um pedaço Fácil E barato Super indico Para vocês Tá Até a próxima Galera do bem Amém